Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é bom pra mim. Deus me quer bem, Deus me quer bem, Deus é bom pra mim. Deus me salvou, Deus me salvou, Deus é bom pra mim. Deus me sustém, Deus me sustém, Deus é bom pra mim. Deus é amor, Deus é bom pra mim. Deus me salvou, Deus é bom pra mim. O Senhor está em seu santo tempo. 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 Nós te buscamos porque somos pecadores. Nós queremos a tua presença porque sentimos a tua falta. E que nesse santo tempo, Pai, possamos te sentir, que o teu Espírito possa nos encher, encher também de alegria, mesmo em momentos de tristeza, o coração do nosso irmão Ostaque, que também esteja com o restante da nossa igreja que está lá em Oscojo. Com aqueles que não puderam estar aqui nessa manhã, mas que todos nós possamos sentir a tua presença, mais uma vez te agradecemos também pelos nossos pequeninos que aqui se fazem presentes, que eles possam aprender cada vez mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Continuando ainda o nosso louvor, nós vamos cantar 5, 3, 1. Do Santo Sábado, Tu és Senhor. Oras benditas, santas e felizes, são as que passo junto a ti, meu Deus. Ó, mestre amado, Criador divino, o Santo Sábado, Tu és Senhor. Ó, mestre amado, Criador divino, o Santo Sábado, o Santo Sábado, e a Criador divino, o Santo Sábado de Deus. No santo sábado tu és Senhor E logo à tarde quando o sol se esconde Quero mostrar-lhe aos teus pés estar Ó Mestre amado, Criador divino No santo sábado tu és Senhor E agora então, continuando o nosso louvor, Vamos cantar o hino 571, Lindo País. Mestre amado, Criador divino Há um país nas terras só em mim Cheio de flores, de prazer e luz É destinado as almas resgatadas Lá não terão mais lutas nem mais cruz Pois é ali que a morte não mais entra Nem mais pecado o brilho te dará Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas Nos salvos todos com prazer abraçará Lindo País, eu vejo a triste avança Acariciar camminas e jardins E embalar as palmas prateadas Nos perfumar nos vales com jazmins Enquanto o sol se põe no horizonte Eu julgo bem e sonhos neste mar Vejo os ameiros já ressuscitados E todos nós, o nosso bom Jesus, o Pai Amém O Pai e Vede História de hoje Vinda espera Todos os dias quando acordo de manhã Fico muito feliz porque tem muitos pássaros no meu quintal Logo vou olhar as plantas Se tem alguma praga Se está acontecendo alguma coisa Porém, há 14 anos atrás A minha vida não era assim No momento que eu e minha filha conhecemos a mensagem adventista e nos batizamos A nossa vida era muito difícil e tinha muitos problemas Meu marido era muito bondoso Mas ele não aceitava a mensagem adventista Eu nunca fiz oposição a minha esposa sobre religião Mas eu tinha minhas convicções No momento da minha vida Eu sempre orava a Deus E a Bíblia pedia a Ele para que me livrasse desse vício Esse vício de fumar Eu sabia que pela minha própria força Eu não conseguiria abandonar o vício Eu sou radialista há 33 anos Comecei a minha carreira no Paraná Bom dia gente querida Meu bom dia a todos Estamos iniciando o programa Saudades Grandes do Sul Que uma barbaridade buena hoje Eu também apresento um programa aos domingos Que é o programa gaúcho Onde a gente relembra as músicas gauchescas Um programa de muita audiência De onde quer que você esteja E Deus esteja em todos os lares neste momento Eu e minha filha oramos 14 anos pelo meu marido Para que ele também viesse para a igreja Um dia eu falei para minha esposa Vou te dar um presente no dia do meu aniversário Vou parar de fumar E parei mesmo A minha angústia era que eu não tinha estudo Para arrumar um trabalho E precisava muito de um emprego E também ficava muito triste Quando o diácono passava com a salva E eu não podia devolver nenhuma moeda Me entristecia muito O trabalho que eu consegui foi de lavadeira Lavava muita roupa Lançava muito E todo dia cedo eu e minha filha levantávamos E fazemos nosso culto de oração E foi quando eu pedi a Deus um trabalho Que ele abrisse as portas para mim Conseguir um emprego Algo que eu pudesse ganhar algum dinheiro E aí, como que você está? Eu estou bem, e você? Tudo bem? Que bom te ver Que bom te ver Pois é, eu vim aqui hoje Te fazer uma proposta Pensei bem antes de vir Pensei bastante em você Para você trabalhar com a nossa linha de produtos Poxa, Eliette Ainda ontem eu orei a Deus pedindo um trabalho Que maravilha Posso fazer uma demonstração para você? Eu entendi que era a resposta de Deus E fui à luta Hoje eu represento muitas empresas E os clientes vêm à minha casa comprar Durante esses 14 anos Eu e minha filha oramos pelo meu marido Para que ele também viesse se juntar a nós E graças a Deus Um dia ele tomou essa decisão E foi batizado Foi uma alegria muito grande Uma emoção muito grande Vê-lo descer as águas E assim caminharemos juntos Para o céu Para encontrar com Jesus Hoje eu não tenho mais vergonha de ir à igreja Porque todas as vezes que o diácono passa com a salva Eu tenho uma oferta para devolver a Deus Irmãos A vida é muito simples Nós é que complicamos tudo Provai e vede Adoremos agora o Senhor Com os dízimos e as ofertas Demonstrando nosso reconhecimento e gratidão A vida é muito simples E as de ação 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 Amém. 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 Feliz sábado. Nós sabemos que Deus, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Neste momento, nós vamos cantar o hino número 500. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Amém. Amém. Neste momento, se você tiver um pedido de oração, se você quiser depositar aqui na frente, no cestinho, se você quiser se achegar aqui conosco, depois nós vamos estar fazendo uma oração intercessória, entregando a Deus os nossos pedidos. Amém. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Deus, não deixe que sombras o envolvam, entregue sua vida a Deus. Deus, 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 Deus ouve ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia no acalma Deus faz de você um gigante Deus sabe o que vai dentro da paz Deus ouve a oração suplicante Deus tem sua angústia no acalma Deus sabe Deus ouve Deus bem Se a vida levou os castelos Que sonhos você construiu Não tem por vencer dos seus planos Entregue seus planos a Deus Deus sabe o que vai dentro da paz Deus ouve a oração suplicante Deus vê sua angústia no acalma Deus faz de você um gigante Deus sabe o que vai dentro da paz Deus ouve a oração suplicante Deus vê sua angústia no acalma Deus sabe Deus ouve Deus bem Deus ouve a oração suplicante Deus ouve a oração suplicante Deus ouve a oração suplicante Sua promessa Ele cumprirá, em Suas mãos vou descansar. Como é bom agradecer as muitas bênçãos que meu Deus me dá, Sua promessa nunca falhará, em Suas mãos vou descansar. Em Suas mãos vou descansar. Amantíssimo Deus, como é bom saber que Tu sabes, Tu ouves e vê as nossas necessidades. Deus, todos nós, nesse momento, nos prostramos para Te dizer que somos necessitados do Teu amor. Queremos espalhar esse amor pela nossa comunidade, ó Pai, entre a nossa família, entre a igreja, mas nós não temos amor suficiente para isso. Concede-nos cada vez mais o Teu amor, derrame esse amor que é o que nós precisamos. Essa é uma necessidade básica de cada um, mas também temos outras. Temos necessidades financeiras, temos necessidades de saúde, temos necessidades, ó Deus, de relacionamento melhor. Gostaríamos que o Teu Espírito nos ensinasse a viver assim, aceitando as dificuldades, mas tendo esperança que um dia todas essas necessidades serão supridas em Ti. Nessa manhã, a mãe do nosso irmão está aqui, faleceu, nós estamos um pouco entristecidos, com certeza ele muito mais do que nós. Mas que o Teu Espírito possa estar na família dele, com aquele nome, também com os familiares lá no Brasil, que eles possam se sentir confortados em Ti. Também estamos alegres porque algumas outras mães fazem aniversário, comemoram mais um ano de vida e assim é a nossa vida aqui. Dias choramos, dias sorrimos, mas um dia, ó Pai, um dia quando todos nós estivermos na Canã Celestial, pelo Teu poder, devido àquele sacrifício que um dia Tu morreu por nós, nada disso mais irá acontecer, nenhuma separação. Iremos viver numa festa só, de um sábado a outro sábado, essa esperança que todos nós temos. Que essa esperança nunca venha a sair dos nossos corações. Que nós possamos também ter sabedoria para passar essa esperança para os nossos pequeninos, para os nossos amigos que nos visitam, para aqueles que estão começando a estudar a Tua Palavra, para que todos nós, em alegria, possamos um dia cantar Rosana ao Rei que vem nas alturas. Muito obrigado porque o Pastor Gabriel está aqui conosco e vai nos dividir a mensagem. E que ele possa ser usado por Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Estou, pelo deserto assolador, seus cordeirinhos a chamar, um indesejoso de os salvar. Vai buscar, vai buscar, esses meus cordeirinhos já. Vai buscar, vai buscar, para que nos... Bom dia a vocês, crianças. Bom dia. Feliz sábado. Hoje nós não somos muitos, na verdade. A igreja não tem muita gente e também nós não somos muitas crianças aqui na frente. Mas a gente quer contar uma historinha que vai ser muito bacana, muito legal. Mas antes eu queria chamar aqui o meu assistente, Miguel. Ele vai encher aqui um pouquinho esse balão para a gente poder entender melhor a história. Tá ok. Já está suficiente. Muito obrigada. O que que tem dentro aqui desse balão? Ar, né? Vocês têm certeza que tem ar aqui dentro? Então vamos ver se vai sair ar daqui. Saiu alguma coisa daqui de dentro? Vocês viram? Vocês viram sair? Eu não vi sair? Eu não vi sair nada. Eu ouvi, ó. Mas eu não vi. E você sabia que também existem coisas que a gente sabe que existem, mas a gente não vê? Olha, aqui na nossa igreja tem muitos bancos vazios, não é verdade? Mas a gente pode olhar pelos olhos da fé que existem muitos anjos ao redor, mas a gente não consegue ver. Vocês conseguem ver os anjos? Olhem ao redor de vocês. Vê se vocês conseguem ver os anjos. Vocês conseguem ver? Os anjos? Vocês estão vendo? Os anjos do Senhor estão sempre ao nosso redor, mas assim como a gente viu o balão cheio de ar, mas nós não conseguimos ver o ar, os anjos também estão ao nosso redor e a gente não conseguimos ver. Conto uma história há muitos, muitos, muitos anos atrás, mesmo antes da gente nascer. Lá no céu existiam muitos anjos. Ah, agora vocês estão conseguindo ver esses anjos, não é verdade? Mas esses anjos aqui estão para representar que lá no céu existiam muitos anjos. E existia um anjo também que ele era o líder dos anjos. E esse anjo fazia muita coisa legal. Só que ele foi ficando assim, tão orgulhoso de si mesmo, porque ele era bonito, ele era forte, ele era talentoso, que ele começou a achar que ele era melhor do que os outros anjos. Então, ele começou a falar no ouvido de um, falava no ouvido do outro, e falava para o outro, e falava e falava. E ele queria ficar tão alto, mais alto do que o trono do Senhor. E ele conseguiu enganar um monte de anjos. E um monte de anjos saíram também e ficaram do lado dele. Mas o papai do céu ainda deu oportunidade para que ele visse o que ele estava fazendo, mas não teve jeito. E ele teve que, ele e os anjos que ele enganou, tiveram que sair do céu. E eles, infelizmente, não puderam ficar mais lá. E eles tiveram que ir embora, porque eles estavam fazendo coisas mais. Sabe o que aconteceu? Ele tinha o coração puro. Mas quando ele começou a ficar com orgulho no coração dele, ele começou a ter uma mancha. E não foi assim que Deus fez ele. Deus fez ele como que Deus fez? Com o coração puro, verdade. E ele também, ele agora, ele está querendo enganar, gente. Ele também está querendo vir e falar mentira no ouvido de um, no ouvido do outro. Fala o ouvido de um, no ouvido do outro. E ele quer que a gente comece a fazer as coisas igual a ele. Que a gente minta, que a gente empurre o coleguinha, que a gente pegue as coisas que não são nossas e leve para casa. É isso que ele quer. Mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente tenha o coração o quê? Um coração puro. E para isso a gente precisa prestar muita atenção na voz de Deus. Ok? A gente precisa entender que o inimigo, ele fala as coisas no nosso ouvido para a gente fazer o que é errado. Mas o Espírito Santo, ele fala assim, olha, não faz isso, não pega isso, porque isso não é seu. Não, não mente. E a gente tem que ouvir a voz do Espírito? O Espírito Santo. Vamos então orar agora e vamos pedir a Papai do Céu que dê para a gente um coração puro também. Ok? Que a gente possa aprender a ser reverente, a ser verdadeiro, fiel. E não, e se apartar das coisas ruins. Ok? Vamos fechar os nossos olhinhos e vamos orar ao Senhor? Querido Papai do Céu, obrigado Senhor, porque o Senhor enviou os seus anjos. Agora, Jesus, a gente queria que o Senhor também viesse limpar o nosso coração, para que a gente pudesse sentir a presença do seu Espírito e dos anjos ao nosso redor. Abençoa-nos nesse culto, que a gente possa ficar reverente e que todos os dias da nossa vida, a gente sempre lembre que os anjos estão ao nosso lado. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora, a gente vai pegar, as crianças vão pegar as pastinhas e vão sentar junto com o papai, com a mamãe, bem quietinhos e reverentes. Amém. Inúcia, vai cruzcar, vai cruzcar, para que Deus possa vencer. Agora sim, que nós possamos meditar na letra dessa música, que seja para a honra e louvor do nosso Deus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu ouvi dizer que algum tempo atrás, nossos irmãos de fé perante reis cruéis, Obrigados foram a escolher, rejeitar a fé ou então morrer. E um a um foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado deste lugar, posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Vamos bem e vão, e o tempo passou, mas a sua causa não, não morreu. Agora é a nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar, toda a nossa culpa, demor neste altar. Pois quando o céu se abrir e a trombeta tocar, estaremos juntos a exclamar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha luz. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. mais um pedido de oração tem chegado a nós aqui nesse momento o nome da pessoa é seu João, para nós orarmos por ele, ele é pai da irmã Kenia da igreja de Bridgeport ok, também oremos por essa pessoa nessa manhã nós que viemos aqui sabemos que todos nós somos amigos e temos amizades uns pelos outros, não é verdade? e por isso nós estamos alegres, porque ouvimos músicas maravilhosas como essa que foi cantada, o louvor a apresentação junto às crianças tudo isso nos faz contentes eu estou um pouquinho mais contente do que vocês, eu vou dizer por quê? porque eu estou recebendo um amigo de infância aqui e o pastor Gabriel está aqui com a gente vai nos trazer a mensagem nessa manhã hoje ele está na igreja Emmanuel Hispanic Church do Bronx, Nova York como pastor auxiliar a gente costuma ver a carta missionária falando dessas pessoas que vieram foi para a Rússia a gente tem visto isso o Gabriel veio nesse programa no ano passado ficou aqui e conheceu a Abigail né Gabriel? está ali no fundo saudação jovem para ela veio acompanhá-lo e um dia daqui a pouco vocês já entenderam mas que Deus possa abençoar a vocês e obrigado a eu muita graça por estar presente aqui com nós e cuide bem de Gabriel esse jovem aqui desde os aventureiros a gente conhece a gente tem trabalhado tem estado juntos e graças a Deus quando no ano passado ele mandou a mensagem para a gente eu estou aqui em Nova York eu falei não, a gente vai ter que se ver como é que a gente vai fazer esse esquema ele passou um tempo aqui conosco até esteve trabalhando com a gente né White? por uma semana ou duas eu não lembro e matou a saudade mas está ali está trabalhando lá na igreja Gabriel essa é a igreja de Demburi como se fosse a tua igreja lá de Caxias a irmã Gilda também cadê? ela estava por ali atrás também conhece desde pequenininho ela, o André eram parceiros aí correndo no banco da igreja bom, que Deus possa se abençoar sinta-se em casa bem, para mim é um prazer imenso estar aí famosa igreja de Demburi famosa porque eu digo no ano de 2001 quando ele Velto veio e aqui ele falou que a gente foi companheiro de aventureiro mas a verdade é que ele foi meu diretor entende? eu era aventureiro nesse tempo então no ano que ele veio já se tornou famosa e depois se tornou mais famosa ainda porque o pastor Luiz Henrique nosso querido pastor e a família dele também vieram para Demburi e a gente ficava pensando eu ficava pensando assim quando eu era criança que será que tem lá em Demburi que todo mundo que é legal vai para lá mas agora estou aqui conhecendo a igreja de Demburi verdade? e para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês e eu quero fazer um pedido especial tem alguns meses já que eu não posso que eu não prego na minha língua e nem canto no meu idioma e é um prazer muito grande cantar no nosso idioma verdade? então eu quero fazer um convite para vocês eu sei que estou vendo alguns aqui que estão meio com sono meio cansados eu sei que a semana foi pesada mas a gente vai fazer o seguinte vocês me dão licença para eu descer aqui para chegar pertinho de vocês então a gente vai ficar de pé agora todo mundo por favor eu já falei com ele velto e a gente vai cantar aquele hino canta minha alma que segurança que fala da esperança do regresso de Jesus e é o seguinte quando a gente chegar no coro que vocês já sabem de cabeça eu sei que vocês ainda não tiveram a oportunidade de cumprimentar quem sabe os seus amigos que estão próximos de você então você se movimenta sai do seu lado cumprimenta o seu amigo dá feliz sábado que bom que você está aqui e conhece as pessoas que estão ao seu redor tudo bem então quando a gente chegar no coro a gente cumprimenta todo mundo tá bom então então vamos cantar canta minha alma vou chamar o pessoal da equipe de louvor para que me ajude aqui porque eu não sou um bom cantor então vou precisar de ajuda para aqueles que vão buscar no inário é o hino dois quatro zero e o que a gente vai colocar ali na tela também não é verdade vamos cantar bem forte para o pessoal que está lá fora escutar da nossa esperança porque eles precisam saber que segurança Canta com Deus ou de Jesus que jáésus eu des canturro peso a luz e hebreus sou de meu Deus Ele levou e olha aos céus canta minha Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre honra e louvou, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre honra e louvou. Sendo os mistos, sempre amei, sinto os envelhos, cruza o bem, anjos crescendo, trazendo amor, é Tua graça, bênção do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre honra e louvou. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre honra e louvou. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre honra e louvou. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-me sempre honra e louvou. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, estamos aqui no Teu santo dia de adoração, na Sua santa casa. E Senhor, agora nós vamos estudar a Sua palavra. Que aqui, Senhor, o Espírito Santo possa me usar, que não seja mais o Gabriel, mas que seja um instrumento Seu aqui. E que possamos entender o que o Senhor tem para nós esta manhã. Muito obrigado por tudo. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, é interessante que quando a gente... Eu estive no Brasil faz alguns meses. E eu tive a oportunidade, quando cheguei aqui, de perceber algo. Que por onde você caminha no mundo, você vai ver que as pessoas estão falando sobre o fim do mundo. Por onde você vai, em qualquer país, independente da nacionalidade que você tenha, você vai ver que no seu país fala sobre o quê? Está acontecendo alguma coisa e o mundo está acabando. Mas é interessante que a gente sabe que o mundo não está acabando. O mundo está caminhando para a nossa esperança final. Que qual é a esperança da gente? O regresso de Jesus. Só que quando eu falo do regresso de Jesus, eu tenho que pensar em algumas outras coisas. E é interessante que Cristo, ele contou uma série de parábolas. Que ele dizia assim, E o reino do céu será semelhante a... E aí ele dava um conjunto de ensinamentos sobre o que seria o céu que está por vir. Então, essa manhã, nós vamos estudar o que está no livro de Mateus 22. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia. Perdão, Apocalipse 19, 7 e 8. Vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse 19, 7 e 8. Se tem algum amigo do seu lado que não tem a Bíblia, por favor, você comparte com ele. E nós vamos ler o que está aí em Apocalipse 19, 7 e 8. Amém ou misericórdia? Amém? Encontraram? Sim? Então vamos ler. Diz assim, João aqui, ele está se referindo ao retorno de Cristo através de uma metáfora. Essa metáfora nós conhecemos bem. Quando Cristo venha, vai acontecer um grande casamento. E o casamento vai ser o quê? O retorno do noivo, que é Cristo Jesus, e para sua amada noiva. Quem é a noiva? A igreja. Então, quando eles vão se reunir, vai acontecer o tão famoso casamento, o mais famoso de toda a história, que é o encontro entre o noivo e a noiva. O final do conflito. Mas quando a gente fala de casamento, tem algumas coisinhas interessantes pelo caminho. Mas uma das principais coisas que tem pelo caminho são o tal dos convites. Não é verdade? Porque você não pode ir a um casamento se você não recebe um convite. Lá no Brasil a gente diz que são os penetras. Para você ir a um casamento, você precisa receber primeiro o convite. E o convite significa que você é alguém que é amado ou que a pessoa tem alguma consideração por você ou pelo menos você é a família da pessoa. Porque senão eu não vou te convidar para o meu casamento. Verdade? Você precisa ter algum conhecimento com a família da pessoa, algum conhecimento, algum parentesco, algum grau de amizade com a pessoa, porque senão você não vai ser convidado para o casamento. E por mais que você queira ir sem o convite, você não pode o quê? Entrar. É interessante, lá na minha igreja, lá no Bronx, nós temos uma irmã que tem mais ou menos 70, 75 anos. Ela tem cerca de 16 irmãos. São 17. E cada irmão teve pelo menos cinco filhos. E cada filho teve pelo menos mais dois filhos. E já na última geração, cada um já teve pelo menos mais dois. Assim que se você vai fazer uma festa de casamento lá, e quer reunir só a família, você faz uma festa para 600, 700 pessoas. Você já imaginou como é a grande festa. E para você fazer uma festa de casamento, você gasta o quê? Dinheiro. Então, assim, sendo para preparar uma grande festa, você precisa ter condições. Mas é interessante que quando a gente vai na Bíblia, a gente vê que já tem uma festa preparada, uma festa que os convites já foram enviados, mas aconteceu algo muito estranho lá. Vamos a Mateus 22. Mateus 22, versículo 1. Amém? Já encontraram? Então vamos ler. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho, e então enviou seus servos a chamar os convidados para a boda. Mas estes não quiseram que coisa? Não quiseram vir. O rei ia celebrar as bodas do filho, e naquele tempo, quando um rei celebrava as bodas, ele mandava o quê? Ele mandava o convite? Se você não tinha roupas, ele mandava as roupas? Se você não tinha como ir, ele mandava a carruagem para te buscar? Se você tinha que ficar, ele preparava a casa para te receber? Ou seja, você só tinha que fazer que coisa? Ir. Você não tinha que fazer mais nada. Você só tinha que aceitar o convite e ir. E é interessante que os convidados do casamento têm que ser pessoas íntimas de quem vai se casar. Mas o rei da nossa história mandou os convites, e o que o narrador diz é que as pessoas que receberam os convites, o que aconteceu? Não quiseram ir. Provavelmente, nesse grupo de pessoas que não quiseram ir, tinha primos, irmãos do rei, amigos de infância do rei, amigos chegados do rei, pessoas que conviviam com o rei todo o tempo, mas quando chegou na hora do casamento, o que eles fizeram? Estou muito ocupado, eu não posso ir. Fizeram uma desfeita. Entretanto, o rei da nossa história, eu vou pedir alguém para me ajudar aqui, para ler o versículo 4. Versículo 4, na sua Bíblia. 22, 4. O rei não desistiu com... Obrigado, meu irmão. O rei não desistiu com o primeiro convite, mas o rei ainda insistiu. E falou o seguinte, olha, não tem problema que vocês disseram não na primeira. Eu vou mandar um outro convite, para quê? Para que vocês venham participar da festa. E eu quero te dizer uma coisa, olha, não importa, porque os bois eu já matei, já preparei a comida, já preparei a casa, já preparei a mesa, estou mandando a roupa, então é só você fazer o quê? Você vir. Mas a história segue, e as pessoas começam a dizer que, ah, senhor, eu queria ir para a sua festa, mas eu estou muito ocupado. Eu tenho dois trabalhos e eu não posso ir para a sua festa. Ah, senhor, eu queria ir para a sua festa, mas eu estou muito preocupado agora, porque os meus filhos estão crescendo, e eu não tenho tempo para ir aonde? Na sua festa. O rei da história nós já sabemos quem é. Quem é? Deus. E quem é o filho que vai se casar? O versículo que lemos no começo, Apocalipse 19, 7, 8. Quem é? Jesus. O rei está fazendo o convite, está chamando os seus amigos íntimos, está chamando os seus familiares, aqueles que professam conhecer e ser amigos do rei, só que chegou um determinado momento que os amigos e os familiares do rei, não querem estar com o rei. E é interessante que quando a gente lê essa parábola, a gente pensa, uau, por que eles não queriam estar? Por que eles não se estavam preparando para estar com o rei? Mas vamos trazer para os nossos dias hoje? Faz mais ou menos, não sei, mais de 30, 20 anos que alguns aqui, toda a sua vida, que você está escutando que o rei vai voltar, que o rei vai chegar para te buscar, que Jesus está vindo, que o mundo está terminando, que Jesus está chegando. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você está se preparando para receber ele? Você está se preparando? Você está buscando? Porque a gente lê a parábola, mas não entende a parábola. As comparações são as seguintes. As pessoas hoje estão ocupadas demais para assumir um compromisso com Cristo e se preparar para ir em direção da boda dele, do casamento dele, que é o regresso de quem? Dele mesmo. A gente quer estar com Jesus, a gente quer ir para o céu, mas a gente vem na igreja o sábado pela manhã, bonitinho, bem arrumado, e durante a semana o que acontece? Queremos estar com Jesus e necessitamos nos preparar para estar com ele. Eu me dei conta aqui nos Estados Unidos que a vida aqui, ela passa como? Rápido. A gente fez um programa na nossa igreja, um programa que os brasileiros conhecem bem, as 40 madrugadas. Verdade? E a gente fez uma experiência de tentar implantar as 40 madrugadas lá durante um tempo. A gente ia fazer 15. E eu escutava as seguintes respostas. Ah, pastor, eu queria muito participar, mas olha, eu tentei na segunda-feira. Então, segunda-feira, eu despertei às 4 da manhã para fazer as 40 madrugadas. Mas quando eu me despertei às 4 da manhã, eu já não consegui levantar porque eu estava muito cansado. Então eu falei, Senhor, amanhã eu vou fazer as 40 madrugadas. Não, melhor, vou fazer hoje à noite. Saiu para trabalhar, pegou o trem, pegou o engarrafamento, foi para não sei para onde, voltou do trabalho, já era 5 da tarde, tinha os filhos, tinha não sei o que, tinha não sei o que lá. Quando viu, já era meia-noite. E o que que acontece? Passou a segunda. Aí você vai e pensa o seguinte, não, terça-feira eu vou separar um tempo para Deus. Aí terça-feira você já acorda à tarde, o seu patrão já está te chamando, você já tem compromissos para fazer, você vai trabalhar, de repente tem que ficar até mais tarde, volta para a sua casa, já é às 8, 9 da noite, tem que dar atenção para a família, tem que preparar isso, preparar aquilo. Quando você vê de novo o seu relógio, que horas já são? Meia-noite outra vez, e terça-feira passou. Assim vai segunda, assim vai terça, assim vai quarta, quinta, sexta, passa uma semana. Muitos de nós, quando piscamos os olhos, pensamos assim, uau, já é sábado outra vez. E aí você fala, essa semana vai ser diferente. E mais uma semana passa, e nós nos buscamos de quem? De Deus. Só que eu tenho algo para te dizer. Os dias passam, vou formando as semanas, as semanas passam, vou formando os meses, os meses passam, formam os anos, e os anos formam a sua vida. Você tem que dizer sim, para Deus não aqui. Todos os dias. A parábola, está contando a história, de algumas pessoas, que tinham conhecimento, que tinham convivência com o rei, mas em determinado momento, de sua vida, perderam o contato com quem? Com o próprio rei. Queriam estar com o rei, mas não, não podiam aceitar o convite, do rei para seu casamento. É interessante que, o convite foi lançado, e o rei, ele continua na parábola. Vamos ler o que está aí. Versículo 6. Versículo 5. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros agarraram os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, e lhes incidiou a cidade. Ele então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não foram que coisa? Dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas, todos quantos, encontrados. o rei está dizendo o seguinte, você estando pronto ou não, ele vai voltar. Você querendo ou não, ele vai voltar. Você aceitando ou não, ele vai voltar. Mas o mais interessante é que hoje, a gente ainda está em tempo de quê? de aceitar o convite. Hoje, a gente ainda tem a oportunidade, de dizer sim para Jesus. Os sinais estão acontecendo ao redor, você mira, você olha para um lado, olha para o outro, e você vê que Cristo, Ele está onde? Está às portas. Mas ainda que Ele está às portas, a porta da graça, todavia está o quê? Aberta. Esperando, que os verdadeiros seguidores, tomem uma decisão ao lado de Jesus. É interessante que a Bíblia mesmo afirma, em Apocalipse 3,20, quando Cristo diz, Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, então eu entrarei. Ele podia ter dito o seguinte, eu estou na porta, e você querendo ou não, eu vou entrar, porque eu sei o que é melhor para você. Eu estou na porta, e você querendo ou não, eu tenho a chave, e eu vou entrar no seu coração. Mas Cristo, Ele diz o seguinte, eu estou à porta, estou batendo. Se você escuta a minha voz, e abre a porta do seu coração, é o momento em que eu vou entrar, e eu não somente vou entrar e vou sair, eu vou entrar, vou ficar, e vou cenar com você, eu vou jantar com você, vou estar na sua casa, eu vou estar vivendo com você. Mas isso depende de quem? Depende só da gente. É interessante que as pessoas dizem, não, pastor, eu estou com Deus, e Deus está comigo. Mas e o compromisso com Deus? E tomar a decisão ao lado de Deus seguro? E buscar a Deus? Muitas vezes nós dizemos que estamos com Deus, mas nos apegamos a pequenas coisas, que nos vão impedindo, de nos entregarmos realmente a quem? A Deus. Eu quero te dizer uma coisa, não existe nada que você possa ter aqui afora, que seja melhor do que o que Deus tem para você. não existe nada que você possa ter conseguido na sua vida, que seja melhor do que o que Deus tem para você. Não existe nada que possa te interessar aí fora, que tenha mais valor do que a coroa da vida que Deus tem para você. Mas para você receber essa coroa da vida, para você receber o convite, para você firmar o convite, você tem que tomar uma decisão. Eu fico intrigado porque as parábolas de Cristo, elas não falam sobre quem estava lá fora. Se você vai a Lucas 15, você vê que a ovelha perdida saiu de dentro de onde? Do aprisco. A moeda perdida estava perdida onde? Na casa. E o filho pródigo saiu de dentro de onde? Na casa. As parábolas de Cristo não são para os que estão afora. As parábolas de Cristo são para aqueles que estão aonde? Aqui dentro. As preocupações de Cristo são com aqueles que estão aonde? Aqui dentro. Porque aqueles que estão aqui dentro são aqueles que estão buscando a salvação. É por isso que Cristo, ele conta as parábolas chamando a atenção dos filhos amados para dizer existe o reino mas só depende de você. eu tive o privilégio de trabalhar na Bolívia durante dois anos e eu estava lá trabalhando na Bolívia e eu conheci um jovem chamado César cresceu na igreja adventista foi criado por pais adventistas um jovem super missionário um jovem super ligado a Deus mas em um determinado momento da vida dele começou a se apaixonar pelo mundo começou a andar pelas ruas e se apaixonar pelas coisas do mundo nós sabemos como é isso e as tentações do mundo foram desviando esse jovem do caminho de Deus pouco a pouco quando ele percebeu ele já estava super longe da casa de Deus e é interessante que foi nessa fase da vida dele que eu pude conhecer a César a sua mãe vinha a todos os cultos orava por ele então a sua mãe me pediu o seguinte pastor, se o senhor pode ir lá visitar o meu filho César ele cresceu aqui ele esteve aqui muito tempo trabalhou aqui durante muito tempo mas agora ele está longe e eu fui falar com César quando eu conheci César César tinha mais ou menos 22 anos e eu perguntei César, como é que você está o que você está fazendo você sabe que a igreja está orando muito por você a gente está esperando você na igreja ah, pastor eu já não quero mais nada com Deus eu já não quero mais estar com Deus mas por que César? porque seu Deus não quer nada comigo o mundo é muito melhor do que o mundo da igreja o mundo é muito mais interessante do que o que eu tenho na igreja pra mim é muito melhor estar no mundo do que estar na igreja olha César Deus ele está te convidando para estar com ele Deus ele está te dando uma oportunidade de você estar com ele mas César resistiu saiu e eu fiquei sem ver César durante mais ou menos 6 meses depois quando eu fui ter as notícias de César César já se havia envolvido com traficantes com bandidos e estava trabalhando com os narcos traficantes aí de Cochabamba, Bolívia uma vez mais a mãe dele veio pastor, por favor visita o meu filho nós fomos visitar o filho dela tivemos que passar por uma comunidade muito perigosa e quando chegamos lá em cima aquele jovem que antes você via com uma bíblia você via pregando você via agora aquele jovem armado cercado por outras pessoas armadas esperando ali que a qualquer momento se a polícia sobe eles iam ter problemas cheguei lá, ele me recebeu oramos conversamos com ele César ainda tenho esperança pra você Jesus ainda está batendo no seu coração Jesus, ele quer te salvar ele quer te transformar pastor somente se Jesus faz um milagre na minha vida eu tomo a decisão do lado dele mas só se Jesus fizer um milagre em que? na minha vida César Jesus vai fazer um milagre na sua vida você pode esperar porque ele vai fazer um milagre na sua vida naquela mesma semana em uma troca de tiros três dos comparsas dele foram mortos César foi hospitalizado com um tiro no peito outro na perna e um nas costas quando nós fomos ao hospital com a mãe dele o médico disse o seguinte olha ele não tem muitas esperanças ele tem pouco tempo está vivo agora por causa dos aparelhos e ele tem pouco tempo de vida e eu me recordei e eu me recordei daquela última visita em que ele disse se Deus faz um milagre na minha vida eu faço o que? eu aceito Deus não precisa fazer um milagre para que você o aceite porque o que ele tinha que fazer ele já fez na cruz mas Deus é tão misericordioso que ainda assim ele demonstra mais poder na sua vida fazendo o que ele não precisa fazer somente por amor a quem? a você César não podia falar não podia ver ele estava desacordado e durante uma semana nos reunimos ali todos os dias a família amigos da igreja e orávamos incessantemente por César César tinha segundo o médico que havia morrido em uma semana não havia acordado ainda entramos na segunda semana seguimos orando por César toda segunda semana e agora estávamos orando estávamos jejuando e pedindo a Deus que tivesse misericórdia de quem? de César foram três semanas de César aí hospitalizado até que quando entramos na quarta semana César despertou todavia tinha os tiros tinha os problemas mas estava acordado e eu me lembro que quando ele acordou a mãe dele nos ligou e disse pastor vem pra cá porque o meu filho acordou e ele quer muito falar com o senhor fomos na direção da igreja do hospital quando chegamos lá a primeira coisa que César tentou balbuciar em lágrimas foi eu aceito eu aceito infelizmente César teve que passar pelo pior pra aceitar quem? é Jesus mas graças a Deus que três semanas depois ele saiu do hospital e hoje se você for na igreja de Cochabamba Vinto em Cochabamba você vai encontrar César lá diretor de jovens transformado por Deus restaurado pelo Senhor e não quer nada mais fora dos caminhos de quem? de Deus eu não sei qual é o milagre que você está querendo pra aceitar Jesus eu não sei o que você está precisando receber de Deus pra aceitar Jesus mas eu quero te dizer algo você tem que aceitar Jesus agora as transformações as bênçãos elas vêm depois as transformações as restaurações os milagres eles vão acontecer naturalmente quando você se acerque a quem? a Deus quem sabe você não precise passar pelo que está passando a outras pessoas porque infelizmente as pessoas no mundo hoje tem que cair pra reconhecer que necessitam de quem? de Deus você não precisa passar por isso você pode aceitar Jesus hoje eu sei que aqui nós temos pessoas e cada um aqui tem o seu problema tem a sua luta tem a sua dificuldade eu não vou perguntar qual é o problema que você tem eu não vou perguntar pra você qual é a luta que você tem o que pode estar te afastando de Deus mas eu quero te convidar agora você sentado onde você está você fechasse os seus olhos e colocasse nas mãos de Deus tudo aquilo que está te afastando de Jesus tudo aquilo que está te impedindo de aceitar o verdadeiro convite tudo aquilo que está fazendo com que você fique longe do Pai tudo o que está te incomodando quem sabe é uma enfermidade quem sabe é uma luta por um filho uma filha que foi criado aqui e está longe dos braços do Pai quem sabe é um casamento que foi planejado por Deus mas você está em dificuldades põe o seu casamento na mão de Deus põe o seu trabalho na mão de Deus põe os seus filhos na mão de Deus e Deus vai estar atuando feche seus olhos nesse momento e coloque tudo o que te está perdoando sua paz fale com Deus nesse momento paz e paz tudo o que te está põe o seu casamento que for o seu casamento Pai de amor Eterno Deus Aqui estamos Senhor na tua casa Teus filhos e teus servos Sabemos Senhor que muitas vezes Somos pecadores Sabemos que muitas vezes Nos vamos distanciando de ti Eu te peço a Deus Que por favor aceite a nossa súplica Que possamos Senhor cada dia de nossas vidas Nos acercarmos mais a ti Segurar firme em suas mãos Senhor E seguir na direção do reino Nós podemos ver que os sinais estão acontecendo ao nosso redor Nós podemos ver que o mundo está caminhando para o seu final Mas também sabemos de um Deus Um Deus que está vindo nos buscar E aqui hoje Firmamos o nosso pacto contigo uma vez mais Aceitamos o convite uma vez mais Senhor E queremos ir para as bodas do Cordeiro Pai amado Eu não sei Quais são os problemas que cada irmão meu aqui tem Mas muitos aqui eu sei que estão orando Senhor Por sua saúde Quem sabe por filhos que estão longe Senhor Estão orando por esposas Por esposas Por esposos Por mães Por pais Pai querido Derrama-te o Santo Espírito sobre cada irmão aqui Senhor Que cada irmão aqui Senhor Poda receber a companhia dos seus santos anjos nesse momento E que a vitória que eles estão esperando Possam receber diretamente das mãos do Rei Que é Cristo Jesus Abençoe a família do nosso querido irmão Que perdeu sua mãe Que possa confortar os corações Que eles possam Senhor refletir sobre a esperança do regresso de Cristo Jesus E que essa seja uma oportunidade Para que toda a família Se renda Diante do amor de Deus Pai querido Fica com cada um de nós Aceita nossa súplica Eu sei também Senhor Que aqui há pessoas Há algum grupo de pessoas Que o Senhor está tocando o coração delas Dia e noite Mas por algum motivo Por alguma coisa Eles ainda não se entregaram por completo E eu te peço por essas pessoas Senhor Que teu Santo Espírito siga chamando o seu coração Que o Senhor siga tocando a porta do coração deles E que muito em breve Eles possam firmar seu pacto Passando pelas águas do batismo Fica com cada irmão aqui Abençoa a igreja de Démbora Senhor Que o Espírito Santo possa transbordar nesse lugar E todo esse bairro Senhor Possa ver que aqui servimos ao Deus vivo Abençoa o pastor Luiz Henrique A família pastoral Tudo isso nós te pedimos no doce nome de Jesus Amém Senhor Bom depois de ouvirmos essa mensagem Gostaríamos de convidar a igreja então Para se colocar de pé e cantar o hino Um, dois, sete Quando Deus fizer chamada Cento e vinte e sete One to seven Um, dois, sete Um, dois, sete Quando Deus fizer chamada para os santos seus reunir Estaremos lá perante o lindo mar Quando Cristo aqui descer e para a glória os conduzir Que feliz reunião teremos lá no ar Que prazer, que glória Quando Cristo enfim os salvos seus buscados Que louvor, que glória Que feliz reunião teremos lá no ar O anjo do Senhor disser que tempo não há mais Que a feliz eternidade começar Que passados para sempre desta vida os tristezais Que feliz reunião teremos lá no ar Que prazer, que glória Quando Cristo enfim os salvos seus buscados Que louvor, que glória Que feliz reunião teremos lá no ar As águas e soarem que a cova dá sem fim Anunciando então o ano jubilar Quando o hino da vitória nós cantamos em festim Que feliz reunião teremos lá no ar Que prazer, que prazer, que glória Que prazer, que glória Quando Cristo enfim os salvos seus buscados Que louvor, que glória Que feliz reunião teremos lá no ar Te agradecemos Senhor pela esperança dessa reunião Que possamos cada dia de nossas vidas nos preparar Para realmente irmos para o nosso lar Abençoa agora Senhor Nós vamos para nossas casas Que teus santos anjos possam nos acompanhar Fica com cada um aqui Tudo isso te pedimos em nome de Jesus Amém Que a graça de Jesus Que a graça de Jesus